Bom dia! Vou mostrar meu cafezinho da manhã, que é uma torradinha. A gente come um pedacinho só pra render mais, né? Cafezinho com leite. Hoje é dia de clínica, e aí quando eu chegar lá, eu vou mostrar pra vocês o que será que ela vai fazer em mim. Bora lá! Oi, gente! Mais um dia no Espaço Vivaz. Fazer mais sessões de estética. E aí se der, eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, tô fazendo ultrassom pra saber o sexo do bebê. É brincadeira. Mas é ultrassom, né, doutora? Isso. Pra quebrar as moléculas de gordura. Exatamente. Oi, gente! Tudo bem? Tô aqui comendo a minha jantinha. E o que que eu tô comendo? Comendo chuchu refogadinho com pimentão recheado. Hum! Ó, vou mostrar. Hum, hum! Tá dentro da marmitinha, porque tinha um pouquinho só de chuchu. E aí eu tô comendo na marmitinha mesmo. Hum! Hum, hum! Gente, ó, vou colocar aqui no litro d'água, umas folhinhas de hortelã, pra dar um saborzinho. E vou colocar também gengibre. Vamos ver se eu gosto, né? A aveia, as folhinhas. Colocar aqui. Colocar gengibre também. Ó, vou colocar um pedaço de gengibre também. Hum! E tá pronto! Tê-tê! Tê-tê! Tô indo pra minha sogra, aí eu tô levando meu chai, água, não, lá, acho que tem água lá, mas eu tô levando pra, tomando no caminho. É, requeijão light, tudo que é, minhas coisinhas aqui, meus polivitamínicos, meu leite, é, maçã, meu adoçante, tudo pra fazer a dieta lá, porque lá ninguém é obrigado a fazer a dieta pra minha casa, né? Então, tô levando minha aula no abastecimento de final de semana. É isso aí, gente. Olha só onde eu vim comer a Bibis. Olha só que bonitinha! Hum! Comidinha saudável! Isso aí, gente! Hum! Tá delícia! Bom, gente, como vocês viram aí, então, praticamente essa semana que começou mesmo a dieta, né, a reeducação alimentar, porque da primeira semana não tinha emagrecido nada, e essa semana já emagreci 3 quilos, tá? Então, é isso. Eu filmei pouquinho dessa vez pra vocês, porque eu tava fazendo, é, indo em médico, essas coisas, então, não deu pra filmar muito pra vocês, mas aí deu pra ter uma ideinha de como que foi a semana. Tô querendo fazer um videozinho, que nem vocês comentaram bastante, gostaram da ideia de montar as marmitinhas, tal, aí eu tô pensando em fazer umas receitinhas aí, até pra dar ideia de vocês fazerem comida saudável, ter um macarrão de abobrinha, gente, que é uma delícia fazer, e é super simples de fazer, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da evolução, tá bom? Mega beijo com glitter e até o próximo! Tchau!